Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como integrar o Stripe no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. E nós iremos do lado direito na barra de pesquisar plugins. Iremos clicar e vamos pesquisar pela palavra Stripe. Basta pesquisar e ao digitar Stripe vai aparecer então diversos plugins. E o primeiro vai ser método de pagamento Stripe para o e-commerce. E aqui o plugin é feito pelo próprio e-commerce. Então nós vamos clicar no botão instalar agora para instalar esse plugin. Então basta aguardar. E após ele ser instalado, basta clicar no botão de ativar. Prontinho, agora o plugin já foi instalado. Então aqui mostra com o portal do Stripe para o e-commerce. O que nós iremos fazer em seguida é vir no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos aqui na opção do ícone onde está escrito o e-commerce. Vamos colocar o mouse em cima. Ao colocar vai aparecer um submenu. E nós vamos clicar no botão configurações. Ao clicar em configurações, ele já vai abrir a página de configurações na aba geral. E nós vamos vir acima nas abas e vamos na opção escrito pagamentos. Basta clicar. Ao clicar em pagamentos, aqui vai mostrar diversos tipos de pagamento. E aqui o Stripe adiciona vários tipos de opção de pagamento. Então tem o pagamento com o GiroPlay, o Ideal, o Banco, o Contat, o EPS, P24, Boleto, Oxi, Alipay e Multibanco. Porém, o que nós vamos utilizar de fato é o primeiro onde está escrito apenas Stripe e depois Cartão de Crédito. O resto a gente não vai configurar. A gente vai utilizar apenas o Stripe. E aqui na opção do Stripe, nós vamos na direita e vamos clicar no botão concluir a configuração. Será então aberta uma nova página com o logo do Stripe escrito Get Start With Stripe. E nós vamos clicar no botão Create or Connect a Account. Ou seja, criar ou conectar uma conta. Nós vamos clicar. Com isso, seremos redirecionados para a página do Stripe. E aqui vai falar o Commerce tem parceria com a Stripe para processar pagamentos de forma segura. E aqui ele pede para a gente começar a utilizar a Stripe. Se você já tiver uma conta de e-mail criada na Stripe, no campo e-mail você vai colocar essa conta. Então aqui ele fala você tem uma conta Stripe, use o mesmo e-mail. Porém, se você não tiver, você pode colocar qualquer e-mail aqui. Então eu vou colocar o meu e-mail como contato.arroba.host2b.com.br Do seu lado você vai colocar o seu e-mail, se você já tiver conta, ou um novo e-mail para criar um cadastro. Em seguida vamos clicar em continuar. Após colocar o e-mail, ele vai pedir o campo de senha. E aqui você vai criar uma senha para a sua conta. Eu não tenho nenhuma conta na Stripe vinculada a esse e-mail contato.arroba.host2b. Então acima tem a opção Cria sua conta Stripe. E aqui você vai colocar uma senha segura de acesso à plataforma do Stripe. Então eu coloquei a senha e vamos clicar em continuar. Na opção seguinte vai ter Proteja sua conta com número de celular. E aqui no campo de celular você vai digitar o número do seu telefone. E após digitar o seu número de telefone, basta você clicar no botão Enviar mensagem de texto. E com isso foi enviado um código de verificação para o seu celular. Basta verificar o seu telefone e informar o código que foi lhe enviado. E após você colocar o código, você será redirecionado para a opção Sua conta está protegida. E aqui ele vai mostrar um código de segurança. Então caso dê algum problema com a sua conta, esse é o seu código de emergência. Então aqui fala se o seu dispositivo for perdido ou roubado, você poderá usar o código para desbloquear a sua conta da Stripe. Então você vai vir nesse código, vai copiar ele e você pode colocar num bloco de notas, pode escrever num papel, algum lugar que você tenha acesso futuramente para caso você tiver algum problema, esse é o seu código de recuperação. Em seguida basta clicar em Avançar. A partir de agora ele vai pedir as informações dos seus dados. Então aqui vamos começar com alguns dados básicos. Primeiro é a localidade da sua empresa, Brasil. E aqui você vai colocar o tipo de empresa. Por padrão ele vem como pessoa física, porém aqui tem como sociedade anônima, fundação e associação sem fins lucrativos, outros tipos de sociedade, MEI, IEL, sociedade limitada, sociedade simples, sociedade limitado, LTDA. E você vai colocar o que representa a sua empresa. Se você tiver aberto o MEI, você vai vir na opção outra sociedade. Se tiver uma sociedade limitada, você vai colocar. Então vai depender o tipo de CNPJ da sua empresa. E essa opção você pode escolher apenas uma vez por conta. Caso você venha mudar a sua empresa, você vai ter que alterar. Caso você ainda não tenha CNPJ, você está criando a sua loja agora, não abriu CNPJ, nem um MEI, você pode vir e colocar como pessoa física. Mas depois que você começar a vender futuramente, você vai ter que criar uma outra conta com CNPJ que você vai vir abrir. Então nesse caso de exemplo eu vou colocar como pessoa física, porém se você já tiver uma empresa, você pode colocar o tipo da empresa e futuramente de vez você informar o CPF, você vai informar o CNPJ. Então eu vou escolher pessoa física, ele fala que a ação é irreversível e dá um textinho explicando. E eu vou selecionar, eu li e entendi a mensagem acima e vou clicar em continuar. Na página seguinte você vai preencher todos os dados, o seu nome civil, o nome da empresa, se você colocou CNPJ também, e-mail da empresa, data de nascimento, endereço residencial, telefone, cadastro de pessoa física, como eu selecionei pessoa física, CPF, se você tivesse colocado empresa seria o CNPJ, e selecionar se é alguma pessoa da sua família ou você teve algum cargo em fundação governamental ou de alto escalão nos últimos 5 anos do Brasil. Aí você coloca sim ou não, geralmente vai ser não, e você vai preencher todos esses dados. E após preencher todos os dados, basta clicar no botão continuar. Na página seguinte ele vai pedir detalhes da empresa, ele vai perguntar qual o seu site e qual a descrição do produto, ou seja, qual o tipo de produto que você vende, e que informe alguns dados sobre como você ganha dinheiro com a plataforma do e-commerce. O site ele já vai puxar diretamente do e-commerce, e na descrição você pode colocar, como por exemplo, venda de produtos tecnológicos e de informática. Então uma descrição básica, breve, do que você vende na sua loja. Se você vende algum serviço, você vai colocar venda de serviço tal, e depois você vai clicar abaixo no botão continuar. Na página seguinte ele vai pedir para você adicionar um banco para receber seus cpasses, ou seja, para você receber o dinheiro das suas vendas, da sua loja processado pela Stripe. Então aqui ele vai informar que a conta bancária que recebe precisa ser no mesmo CPF ou CNPJ que você cadastrou anteriormente. Então se você cadastrou a sua empresa, precisa ser uma conta bancária em nome da sua empresa. E se você colocou pessoa física, uma conta bancária no seu nome. Então aqui você vai preencher todos os dados, vai escolher o banco, número da agência, número da conta e vai confirmar o número da conta. Então aqui preenche todos os dados, o meu banco, o número da agência, o número da conta e a confirmação. E por fim basta clicar no botão continuar. Em seguida agora vai pedir os dados públicos para os seus clientes. E aqui você vai colocar, por exemplo, descrição no extrato, vai ser como vai aparecer a venda da sua loja no extrato do cartão do seu cliente. Então quando você faz uma compra aparece lá a compra em tal local no valor X e aqui ele até dá um exemplo no lado como vai ficar. Então você pode colocar, por exemplo, a URL do site ou o nome da sua loja. Então eu vou colocar como, por exemplo, loja tutorial. Então você vai colocar o nome da sua loja e vai aparecer então o nome da sua loja no extrato. E em seguida você pode colocar uma descrição curta. Aqui, por exemplo, eu vou colocar a palavra como online, que seria exemplo de uma conta online. Algumas plataformas colocam como, por exemplo, o meio do pagamento que foi feito. Como, por exemplo, Stripe. Então a pessoa pagou e vai aparecer Stripe. E depois a descrição, então o nome da sua loja, você pode colocar como desejar. Eu vou colocar online. Então quer dizer que foi uma compra online. E por fim tem a opção de telefone de atendimento ao cliente. E que ele vai pedir um telefone que a sua empresa possa, sua loja possa dar atendimento aos seus clientes. Ele vai puxar o telefone que você configurou anteriormente, porém não precisa ser o seu telefone. Se você tem outro telefone exclusivo para a sua loja, se você tem uma equipe que atende telefone, você vai formar o telefone da sua loja aqui. Pode ser o mesmo que você utiliza, porém se você tiver um segundo telefone exclusivo para a sua loja, você pode informar aqui. E por fim, iremos abaixo e clicar no botão Continuar. E agora todas as configurações foram feitas. Ele pede para a gente revisar os dados e finalizar. E aqui você consegue revisar todos os dados que você colocou. Então aqui você pode verificar se está tudo certo. E após fazer a verificação, você pode clicar no botão abaixo, concordar e enviar. E após toda essa configuração, agora o Stripe já foi ativado corretamente no nosso WordPress. Então aqui mostra o cartão de crédito Stripe ativo. E se eu acessar o checkout da minha loja com qualquer produto, tem apenas um produto aqui de exemplo, No checkout vai aparecer os dados para você preencher. E no lado da direita vai aparecer a opção de pagamento, cartão de crédito Stripe. E vai falar então, pague com cartão de crédito pelo Stripe. E o número da conta, dados de validade, o código CVV. E a pessoa vai poder realizar o pagamento. E esse pagamento vai ser processado pelo sistema da Stripe. E depois você pode vir estar recebendo esse valor na sua conta. Então com isso agora você já conseguiu configurar o sistema de pagamento da Stripe aqui no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. E se inscreve no canal.